Gente, olha como é que o cachorro senta. Tá achando que é uma pessoa, rapaz? Hein? Hein? Você é muito fofo, cara! Iaaah! Existe um animal na savana que é muito difícil de ser encontrado. Mas aqui em Orlando nós acabamos de encontrá-lo. E tá na hora de mostrar pra vocês. Ele tá no habitat natural dele, então eu não posso fazer muito barulho, senão ele foge. Esse animal é muito raro e tá em extinção. É chamada de A Foca Obesa do Pacífico. E eu vou mostrar pra vocês agora em primeira mão, gente. Eu tô me aproximando. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguiram ver. Eu vou me esconder aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu tô me escondendo aqui atrás da tela. Ele tá ali. Gente, é um exemplar muito lindo esse. Olha só. Ele tem problema de flatos. E ele acaba flatulando, peidando muito dentro d'água. O que faz com que essa borbulha aconteça. Você pode ver o tamanho desse. Olha só o tamanho pela camisa. Ele nos viu! Ele me encontrou, gente. Eu tenho que... Pelo amor de Deus, eu tenho que sair daqui. Ele é uma... Ele é muito vingativo. Eu tô escondendo. Pronto. Pronto. Eu vim pro meu quarto, eu acho que... Acho que ele não veio atrás. Vai mais. Luz.